Era o Engenho Mocotó Isso aqui era o Engenho Mocotó O dono do Engenho Mocotó, o seu Andrade Ele só teve filhos, gente A filha mais velha dele Casou-se com um português pobre Manoel Mussardinha O Manoel Mussardinha começou a administrar O Engenho Mocotó E quando chegou a época da safra Ele tirava a primeira safra De canto, como dava Toda a população para tomar cachaça Era uma semana de cachaçada E por isso ele ficou uma pessoa muito popular E tornou-se o Engenho Do seu Manoel Mussardinha O Engenho do seu Mussardinha E por final Engenho Mussardinha, Mussardinha Nos anos 70, a sede do Clube Linhadores Um dos blocos de carnaval mais antigos De Temerbrunco Sai do bairro da Boa Vista E começa a funcionar na rua Moçambique Os moradores da Mussardinha Rapidamente se animam com o clube E ajudam na confecção das fantasias O bairro passa a ser conhecido Pela animação durante o carnaval A agitação cultural não para E tempos depois, nos anos 90 Os grupos de teatro popular de rua Surgem na Mussardinha E se apresentam no Largo do Bairro Um dos mais antigos O Te Amo e Companhia Existe até hoje Na Avenida Manuel Gonçalves da Luz A principal do bairro Está o Centro Social Urbano da Mustardinha O CSU Mostramos várias vezes O abandono do antigo casarão Que precisa de reforma É também na Manuel Gonçalves da Luz Que fica a Praça do ABC O nome da praça É por causa de uma antiga fábrica Que funcionava no bairro É o apelo É o apelo Que passou na liga É o apelo É a fábrica É a fábrica O apelo do ABC E também a capela dos igrejas, nossa senhora, é completo. Então, é o que eu vou matar ali, o que eu vou matar para aquela área do Brasil. Em 1821, a revolução liberal em Goiânia e a queda do general do Instituto, Pernambuco, na independência do Brasil, Olhares do Nosso Tempo, Oliveira Lima, obra seleta, história, e a propósito da independência do Império, escritos de Gilberto Freire. O lançamento da construção é do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que fica na Rua do Hospício número 51, na área da Boa Vista, na região central da cidade. É a série da Rua. Em Galenões, Madrex, escritores de todo o mundo se reúnem para a Bienal Internacional do Rio. É o retorno da Bienal que tem a ser suspensa por dois anos por causa da pandemia. O que me chama a atenção é que na nossa região não tem muitos eventos de literatura, porque eu sou muito fã de literatura e de livros em geral. Agora, eu soube que a Tia Bienal, que eu digo, não. Preciso, gente. É a história da gente. Aí, eu trago algumas cartas que eu escrevi para ela e trago também três indicaturas que ela me devia ver no livro e assim eu vou contar um pouco da nossa história. E foi pelas páginas dos livros que ele encontrou o forno de acabar o ponto com a saudade. Quando vinha aqueles momentos que a saudade aportava mais escrever, era como se ele tivesse uma maior literatura em mim. E aí, era como se a gente voltasse até aquela conexão que a gente tinha quando a gente estava aqui. A programação da Bienal do Rio segue até amanhã. Nós temos a apresentação de a casa. Nós temos palestra de bom, nós temos a apresentação de bom, nós temos a apresentação de bom, nós temos música, a gente tem os bares, com as mãos de jovens. O Lucas e o Jovem do Rio se despede a piscina. Estou feliz porque a Bienal voltou a ser realizada. Achei que foi feito. Ela está aqui. Estou me mostrando com vocês imagens de um discípio. Hoje pela manhã tem as teamentas da igreja do centro. Vai ser celebrada a missa em ação de graça. A noite, o marco de eventos acontecem as apresentações dos cantores. Geraldo Nint, Priscila Sena e Pablo. Os shows são de graça e começam a partir das oito horas da noite. Também, a partir dos moradores, pessoas que vivem aí em Jaquilha. No município de Santa Filomena, no setembro, também está de aniversário. Hoje são 27 anos. A gente acompanha também a imagem da cidade. Vão ter desfiles de fanfarras durante o dia de hoje. E a partir das oito e meia da noite, tem shows. Rica do Vaqueiro, Avado Batista, Gera do Forró, Tudinho e Lulinha. Os moradores de Santa Filomena, a todos, parabéns também por essa data. E hoje é dia de São Miguel. Às três e meia da tarde, vai ter uma missa e depois procissão saindo dessa igreja que você está vendo aí. Às oito e meia da noite, tem shows no palco montado na Vila do Estalém. Rafaela Santos, DJ, Jefinho Marques e Mano Walter vão se apresentar. Em instantes, pânico de volta com o trânsito no Recife. Você vê imagens agora da Avenida Norte, no bairro da Entuzilhada. Trânsito tranquilo nesse começo de manhã. Já o movimento começando a ficar mais intenso, mas não há sinais de ouvir nesse ponto da cidade. Vamos seguindo agora o trânsito para mais uma câmera. Você vê agora imagens da Avenida Bebelib, no bairro do Arruda. Trânsito também já começando a ficar mais intenso, com a chegada de mais carros, motos, ônibus. Mais tranquilo também, às seis e trinta e sete da manhã. Seguimos agora para a Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados. A gente está vendo aí esses carros parados, outros parando, até porque o sinal está fechado, né? Mas o motorista, o motociclista, que passa por esse momento agora, no bairro de Afogados, encontra nenhuma dificuldade nesse começo de manhã. Já já o sinal vai abrir, será que vai dar tempo para a gente mostrar o sinal abrindo, os carros se juntam com mais tranquilidade. Agora sim, o sinal aberto, os carros seguindo, o que confirma aí que não há trânsito pesado nesse começo de manhã no bairro de Afogados. E agora a gente segue para a Rua Real da Torre, no bairro da Magdalena, Zona Norte, da capital, muitos carros agora, caminhão também, motos, seguindo por essa parte da rua aí, sinal aberto, a gente vê poucas pessoas caminhando pela calçada, o movimento maior é de carro, movimento mais intenso também, mas tudo tranquilo, o motorista e o motociclista que passa por aí não encontra dificuldade, nesse começo de manhã, da saída de casa, do trabalho, da escola, dos seus compromissos. Bom dia para você que está também nessa região da cidade.